E o produto de hoje é o smartphone da Nokia Lumia 1020 E nesse review vejo as suas características e a sua impressionante câmera É agora no... Review Maroto Se você quer comprar um smartphone ou qualquer outro gadget Você precisa seguir nosso perfil lá no Twitter O arroba descontolique Nosso estagiário está lá pra conseguir um desconto pra você Acusa nele Como a ideia desse review pra mim é ser um review prático da câmera Porque todo o resto não importa O que importa é a câmera de verdade A gente já conhece o Windows Phone e tem aqui, 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 aqui Um monte de vídeo dele Um monte de vídeo dele O que eu quero fazer primeiro então? A parte chata, as especificações técnicas A sua tela é de AMOLED de 4,5 polegadas Com uma resolução de 1280 x 768 pixels Suas dimensões são de 13,04 x 7,14 x 1,04 cm Seu peso é de 158 gramas O processador é um Snapdragon S4 Plus Dual Core de 1,5 GHz E ele tem uma GPU Adreno 225 Sua memória RAM de 2 GB e a memória interna é de 32 Sendo que a Vivo tem um modelo exclusivo de 64 Sem expansão micro-cidente Ele é 3G, 4G, GPS, NFC e Bluetooth 3.0 Sua câmera é de 41 megapixels 41! A sua frontal é de 1,2 megapixels A bateria é de 2.000 mAh E o sistema operacional é o Windows Phone 8 Primeira coisa, vocês vão reparar que nesse review eu vou usar o adjetivo foda algumas vezes, tá bom? Foda! Foda! Então assim, não liguem porque realmente o aparelho é foda Mas primeira coisa, a primeira impressão que o Lumia 1020 passa quando você vê ele é esse calombo O calombo causado aí pela câmera É o calombo da fodacidade! Que horrível! Mas a primeira impressão que passa é Isso vai ser extremamente desconfortável Mas, 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 os nossos ouvintes e telespectadores do Sul, mas Esse calombo ele não é desconfortável Você consegue segurar o aparelho numa boa No bolso ele não incomoda Realmente tá muito bacana o design do produto Principalmente pelo corpo único de pó de carbonato E a textura que a Nokia conseguiu dar no aparelho É muito gostoso de segurar Inclusive o branco, o fosco, ele tem essa textura assim que não dá vontade de largar o aparelho Realmente tá muito foda O Windows Sony 8, ele já é rápido A Nokia colocando 2GB de memória RAM no bicho Ele realmente voa Tá muito foda Foda! Mas a questão é Por que eles colocaram esses 2GB? Na minha opinião, é pra conseguir segurar a filmagem, por exemplo Com um sensor de 41MP numa tela Full HD ali Realmente esses 2GB precisam Pra que você consiga ter um bom desempenho dessa função do aparelho Função foda! Vamos ao que interessa agora Vamos ver essa câmera com um sensor de 41MP As fotos e vídeos que esse aparelho faz realmente são sensacionais São foda Além de que ele usa uma Carl Zeiss com estabilização ótica Ele tem flash xenon e um sensor de 41MP Foda! Vale explicar aqui duas coisas pra vocês Primeira coisa É em relação ao aparelho Se você chacolejar ele um pouquinho Vocês vão perceber que ele faz um pequeno barulho E isso não é um defeito do produto E sim o estabilizador ótico da câmera É o barulho da fantacidade! Segundo, é em relação ao sensor de 41MP que a Nokia colocou no seu smartphone Como funciona? Esse sensor ele é circular Agora imagine quando você vai bater uma foto O sensor AVE circular Aí você vai bater uma foto, a foto ela é retangular Desenha na tela, Lucas! Encaixa esse retângulo dentro desse círculo Se você reparar, partes do retângulo vão encaixar no círculo O restante vai ser dispensado pela foto Ou seja, megapixels serão dispensados Então a foto vai ter normalmente em torno de 34MP e não 41MP 34 ou 38? Isso depende do formato que você utilizar O Lumia 1020 vem com um aplicativo chamado Nokia Camera Que torna o seu aparelho praticamente uma câmera semiprofissional Com ele você vai ter uma regulagem de tudo na hora de tirar uma foto Como por exemplo, controle de brilho, exposição, velocidade do obturador, ISO, controle de foco, balanço do branco Agora, se você não manja desses Paranauê como isso funciona Esse aparelho vem com um tutorial foda pra caralho Foda! Que te ensina a utilizar cada uma das funções de uma maneira extremamente simples Foda! Primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês É em relação a uma foto que eu tirei do nosso querido amigo aqui da Cavalaria Geek Senhor Rafa Loma Se vocês repararem que ele é feio pra caralho Mas, mas, mas Vocês vão ver que essa foto ela foi tirada no ambiente de bar Que normalmente é mais escuro E o flash xenon ele dá profundidade Se vocês repararem o fundo ele está mais embaçado que a frente O rosto dele está bem iluminado Você consegue pegar detalhes Por exemplo, dando um zoom agora Na foto você consegue ver, por exemplo, que ele precisa fazer uma limpeza de pele Coisas desse tipo que a câmera com sensor de 41 megapixels consegue fazer O segundo exemplo é que eu fiz uma foto aqui do nosso querido amigo Lá do Target HD O Eduardo Moreira O cara mais polêmico da internet A tarefa mais brilhante da internet Nós estávamos lá em Salvador com um evento e tal Aí eu tirei uma foto dele pra demonstrar aqui o efeito da foto de 41 megapixels Vocês podem reparar que ele também é extremamente feio Não tem como uma pessoa dessa ser bonita né Mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês Eu quero saber, por exemplo, o que está escrito naquela plaquinha da parede É possível com essa foto É só você dar o zoom e aí você consegue ler o que está na plaquinha da parede Ou, por exemplo, na plaquinha da porta São coisas desse tipo que o Lumia 1020 consegue fazer com uma foto Agora eu quero compartilhar uma outra função pra vocês Que é, por exemplo, de deixar o obturador mais tempo aberto Pra conseguir captar mais luz e tirar uma imagem mais iluminada mesmo à noite Por exemplo, nós estávamos no Rio de Janeiro e foi programado a câmera Pra que o obturador ficasse aberto durante 2 segundos e meio E vocês podem reparar que essa imagem do Rio de Janeiro Que foi tirado lá do corcovado Que ela pega... Ou de açúcar? Isso! Ou isso! Você consegue ver com detalhes as luzes da cidade acesas Isso me lembra uma música Você agora vai ficar com essa música na cabeça As luzes da cidade ali tudo acesas Você consegue pegar detalhes mesmo à noite Agora eu vou falar um pouco de filmagem Então Tucano, já deixa rolando as imagens aí de filmagem que eu fiz Pro pessoal aproveitar bastante da experiência do produto, tá bom? Esse aparelho grava imagens em 1080p E eu achei a qualidade simplesmente foda Foda! Primeiro, o sistema de captação de áudio, ele está sensacional Ele faz captação em estéreo E... Faz captação de graves e agudos sem distorção Tucano, sobe o som aí para o pessoal curtir um pouco da captação do áudio dessa câmera Foda! Agora eu vou pedir para vocês repararem na estabilização de imagem que ela tem durante a filmagem Mesmo durante o show com o braço mexendo Você repara que treme Mas é uma... Ele mexe de uma forma suave Sem estragar a imagem que você está filmando Para acabar o review Vou fazer mais quatro observações sobre o Nokia Lumia 1020 A número A Ele vem com um aplicativo chamado Nokia Smart Cam Que tira fotos em sequência que é muito foda E também tem tutorial Sim, a número 2 Para você desbloquear o aparelho Você simplesmente precisa dar dois toques na tela E a tela irá desbloquear para você E isso é extremamente viciante Que foda! Se você também tem saudades daqueles... Daqueles Nokias antigos, clássicos Vem a observação número 3 Ele também fica com o relógio mostrando para você todo o tempo a hora E também a número 4 agora É a bateria Que tá foda pra caralho Foda! Foda! T-H-O-V-A Foda! Curtiu o Nokia Lumia 1020? Então acesse lá o Twitter Arroba, desconto Geek Siga a gente E peça para o estagiário Esse smartphone com o melhor preço É isso aí Geek Curtiu esse vídeo? Então não se esqueça de compartilhar eles nas redes sociais Dar um joinha favoritário E se inscrever em nosso canal Porque toda quarta-feira tem um review maruto novo para você Tchau! Foda! 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 Tá querendo aparecer no vídeo Ele já tá começando Foda! 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 Já percebeu que eu moro com nós E... Parece que eu faço É isso! Não é nem de mim lembra Não, 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 não.